Em Nome do Pai Vamos rezar pela humanidade Pedir ao Senhor de presente a felicidade Nesse Natal, nas horas de luz Vamos pedir de joelhos aos pés de Jesus Vamos pedir a Jesus Uma oração pra aquele irmão Que tanto abandona e aflige Uma esperança pra aquela criança Que um simples abraço corrige Feliz Natal De planos e bons ideais Que um Filho de Deus não precise sofrer nunca mais Feliz Natal Repleto de amor e de paz Doe tristeza de menos, saúde demais Vamos rezar com a fé bem maior Que a era dos anos 2000 seja muito melhor Nesse Natal, nas horas de luz Vamos lembrar que o presente maior é Jesus Vamos pedir a Jesus Pão contra a fome, bondade aos homens E o bem preto ao fim e ao mal Mais harmonia que todos os dias Também se pareçam Natal Feliz Natal De planos e bons ideais Que um Filho de Deus não precise sofrer nunca mais Feliz Natal Reperto de amor e de paz Cor e tristeza de menos, saúde demais Feliz Natal De planos e bons ideais Que um Filho de Deus não precise sofrer nunca mais Feliz Natal Repleto de amor e de paz Dor e tristeza de menos, saúde demais Dor e tristeza de menos, saúde demais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém